Bom, canal Brasil Notícias, sou o Rio Gleifagundes, estou chegando, trazendo mais informações para vocês. E nós vamos falar agora de Flávio Bolsonaro. Bom, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Presta atenção nisso aqui, gente, ó. MPF marca a cariação de Flávio Bolsonaro para setembro, é isso que vocês estão ouvindo. Setembro tudo indica que Flávio vai ficar frente a frente lá, né? Então se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho das notificações na descrição do vídeo. Tem conta bancária, se você curte, se você gosta do nosso canal, seja aí um colaborador e um apoiador. Tenho certeza que a turma do Quanto Pior Melhor deve estar batendo lata. É agora, é agora, vamos ver o que eles vão aprontar, né? Bom, vamos à matéria, né? Vamos à matéria. Deixa eu descer aqui, que eu pulei aqui. Bom, o Ministério Público Federal, MPF, marcou a acariação do senador Flávio Bolsonaro-Republicanos do Rio de Janeiro e do empresário Paulo Marinho para o dia 21 de setembro. Nesta etapa, os dois ficarão frente a frente para falar sobre a suspeita de vazamento da Operação Furna da Onça. As informações são do portal G1. Bom, agora vai ser aquele momento que senta um de um lado, o outro do outro, olho no olho, tete a tete, né? E aí o Marinho vai falar a versão dele e o Flávio vai se defender, confirmar ou negar o que o Marinho falar, né? Neste momento, as versões de cada e as contradições entre elas serão confrontadas sob a condução do procurador da República, Eduardo Benomes. Deixa eu ver aqui... Paulo Marinho afirma que Flávio, quando ainda era deputado estadual, teria recebido informações privilegiadas de um delegado da Polícia Federal sobre o início das investigações da Operação. O senador nega a versão. É bom lembrar que, inclusive, no próprio relatório do desembargador, que era relator desse negócio da Furna da Onça, ele declara que não era um delegado que estava à frente do caso. Era uma delegada. Paulo Marinho afirma que o Flávio recebeu a informação de um delegado. E tem mais algumas outras contradições lá, mas tudo bem. É só essa aqui, só para a gente deixar aqui em foco. Foi no começo... Cadê? Foi no contexto da Operação Furna da Onça em que foi revelado o relatório de movimentações financeiras do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. A partir disso, foram abertas as investigações sobre o esquema de rachadinhas no gabinete do ex-deputado estadual. A defesa do senador Flávio Bolsonaro esclarece que não foi intimada até o momento sobre o agendamento de qualquer ato processual, mas reforça a prerrogativa legal dos parlamentares federais de ajustar dia e hora da sua conveniência com as autoridades para a realização de depoimentos. Afirma a defesa do senador por meio de nota. Marinho também afirma não ter recebido intimações e reforçou estar à disposição do MPF. Bom, nenhum dos dois... Nenhum dos dois foram... Como é que se diz, né? Nenhum dos dois foram comunicados, mas estão à disposição, né? Gente, agora eu estava... Eu lendo isso daqui, eu achei... A gente vai percebendo aos poucos algumas... Não em coerência no caso aqui, mas eu volto novamente àquele ponto-chave que é a questão do... Da forma que se... Que alguns julgamentos, a forma de que alguns processos caminham. Esses dias nós tivemos o STF tirando a delação do Palocci, do caso Lula, lembram? Alegando que a influência de Sérgio Moro ali, com o intuito de prejudicar Lula na candidatura para presidente em 2018. É bom lembrar que a candidatura de Lula foi negada não pela questão da delação de Palocci. A delação de Palocci não teve nenhuma influência nisso. Ela foi negada porque ele é preso, era preso em segunda instância. E um preso ou condenado em segunda instância, ainda que ele esteja solto, ele fica inelegível. Ele tem os seus direitos políticos cassados. Então, independente de Palocci, de delação ou não, Lula não se candidataria. Mas aí eles deram essa desculpa. E aí a parte que eu chamo a atenção é justamente essa daqui. A questão, alegaram lá porque houve uma tentativa de mudar o rumo das eleições. Que a delação do Palocci foi incluída ali com o objetivo de fragilizar a imagem do Lula. O cara estava preso, gente, condenado atrás das grades, assim, ó. Né? E, enfim, a ideia era prejudicar o cara. Mas tudo bem. Aí o que eu olho, eu acho engraçado, é que essa questão da furna da onça aqui, né? Ela cai justamente no mesmo período, entre aspas. Já na eleição em si. A peia já está comendo ali nas eleições, né? A coisa já começa ali nas eleições. Essa história já começa dentro das eleições. Aí eu fico me perguntando. Lula, uma delação que não foi a razão pela qual ele não pôde se candidatar, foi retirada dos autos porque, segundo o STF, tinha, houve parcialidade com o intuito do ex-juiz de prejudicar a eleição de Lula. E aí eu me pergunto. E o cara que já é candidato, está disputando a eleição, e vem esse processo no meio do, ali, praticamente no, né? Eu fico me perguntando. E aí? Nesse caso, não deveria ser julgado da mesma maneira? Não estou dizendo aqui para inocentar o Flávio, não. Eu acho que tem que fazer essa cariação. Eu acho que essa é válida, no meu ponto de vista. É bom porque ele vai ter a oportunidade ali de frente a frente de esclarecer os fatos, de colocar os pingos nos ios. Não estou falando do programa da Jovem Pan, mas de colocar os pingos nos ios direitinho e mostrar que ele é inocente ou não. Não é isso que eu estou questionando. Eu acho que isso tem que acontecer. Agora, eu só acho que o STF deveria ter o mesmo, a mesma coerência com o Lula, assim com as ações. A justiça devia ter os mesmos critérios para todo mundo. Ora, se Lula foi prejudicado, mesmo que o processo retirado dos autos não teve nada a ver com a condenação, mas era a eleição, o que eu acho absurdo. Eu acho que se é época de eleição, todos os podres do cara tinham que ser colocados na mesa para todo mundo saber em quem está votando de fato, esse negócio de dizer, não, é época de eleição, não pode mostrar os processos de corrupção, porque senão vai atrapalhar na eleição. Pô, atrapalhar na eleição é você esconder a corrupção do cara e permitir que o cidadão brasileiro vote num pilantra sem saber. Aí depois vem as eleições, o cara ganha, aí estoura a bomba. Ah, votei num corrupto. E agora? Lascou, o Brasil está na mão de um pilantra. A culpa foi de quem? Da justiça, que escondeu, porque ele não podia mostrar, porque, ah, pelo amor de Deus, né? Então, agora, dois pesos, duas medidas. O Lula tem a corrupção, o Flávio não. Eu acho que o correto aqui era o seguinte, não é, eu acho, do meu ponto de vista, nem era para o Flávio ter o tratamento que o Lula teve, e o Lula também não era para ter o tratamento que ele teve. Na verdade, o processo deveria permanecer lá nos autos do Lula. Nos autos do Lula sou até estranho, né? Enfim, assim como eu acho que o processo do Flávio, Flávio Bolsonaro, ele tem que ser cumprido ali a cariação, tudo certinho, vamos tocar o barco para frente. Essa é a ideia. Nada de... Eu acho que a coisa tem que ser esclarecida, gente. Tem que ser esclarecida. Não pode ficar nesse chove no molha. Eu, particularmente, eu acredito que o Flávio Bolsonaro é inocente. Acredito. Posso estar errado? Posso estar errado? Devo estar? Não sei. Até agora, no presente momento, avaliando com os fatos que a gente tem, eu não consigo ver o Flávio praticando esse crime que é acusado. Porque tudo que é questionado pelo Ministério Público Federal ali do Rio de Janeiro, se é questionado o dinheiro que ele deposita fracionado, ele mostra a razão. Se é a questão dos quiosques, porque comprou por um preço e vendeu por outro muito mais alto, bom, ele mostra que não foi só ele, e sim até Minas Gerais, até Minas Gerais naquela época, teve essa onda de supervalorização em patrimônios públicos. perdão, privados, né? Imóveis, a palavra certa é essa, imóveis. Até em Minas Gerais você teve isso na mesma época que no Rio de Janeiro. Foi uma avalanche. O pessoal comprou imóveis barato e, de repente, veio aquela... Foi uma fase boa para quem comprou. Isso foi uma coisa que aconteceu não isoladamente com ele. Tivemos a questão da loja de chocolate. Cara, é absurdo, cara. É absurdo, porque quem tem... Quem tem... Como é que chama? Franquia sabe, cara, que você vive debaixo de auditoria o tempo todo. Não dá para você fazer uma fraude dessa aqui. Uma lavagem... Chegamos ao absurdo nesses dias agora. O Ministério queria investigar o preço do Panetone, porque custava R$100,00, e ele vendeu por R$80,00, e o concorrente denunciou dizendo que ele estava vendendo abaixo do preço. É crime vender abaixo do preço. Depois, como a ideia não se sustentava e passou a ser ridícula, o depoimento, surgiu a história de que o cara estava sendo ameaçado. Depois do depoimento. A mesma coisa que aconteceu quando o Queiroz foi preso agora, há poucos dias atrás. que veio Kim Kataguiri e outros, nós temos que arrumar a polícia de segurança para a filha do Queiroz e para a mulher do Queiroz, porque eles podem... E blá, blá, blá. Querendo dar a entender que a família Bolsonaro ia mandar apagar os meninos. É brincadeira um negócio desse, né? Você vê que há sempre uma tentativa... Então, quer dizer, uma tentativa de sempre estar... Criando uma coisa, uma narrativa que não existe. Então, você vê que o Ministério Público, eles vêm a todo instante tentando... E não conseguem. Até agora não tem nada. Absolutamente nada. Ah, mas tem os cheques da Michele Bolsonaro. Pô, os cheques da Michele estão no nome dela, tudo catalogado direitinho, tudo declarado. Aonde é que está o crime? Ah, mas recebeu 700 mil e não sei quanto em cheque. A pergunta é aonde é que está o crime? Ela recebeu 700. Agora, da onde? De quê? Cadê o crime? Receber dinheiro não é crime. O problema é da onde vem o dinheiro. Ah, não, mas... Mas rachadinha... Peraí, peraí. Cadê a rachadinha? Cadê o dinheiro? Não tem. Pô, você acha que se o dinheiro viesse, gente, de um negócio errado, você acha que os caras iam assinar o próprio nome, na própria conta? É muita burrice, cara. É óbvio que... É típico da esquerda, né? Mas, enfim, é por isso que eu acredito que ele é inocente. De repente, eu posso estar errado. Mas, até que eu veja fatos contraditórios a isso, eu acredito nessa possibilidade. Né? No entanto, eu sou favorável que haja as apurações, haja as investigações, que os fatos sejam tocados direitinho. Bom, gente, tá aí. Até porque, pra esclarecer, eu ia acabar com essa narrativa logo de uma vez. Ou é ou não é culpado, né? Fui. Canal Brasil Notícias. Daqui a pouco, tô de volta. Febremysası. foi. Tchau. 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 Tchau.